Fala galera, aqui é o Panettoni e de volta com o Dragon Ball Z, Dokkan Battle e do vídeo de hoje vamos falar sobre esse evento aqui que tá saindo agora na versão japonesa do Dokkan, 999 fases, isso aqui, esse vai ser o verdadeiro Dragon Ball History do Dokkan, você vai passar por todas as eras do Dragon Ball e vai enfrentar os adversários em 999 fases e você vai ganhar muito prêmio, muita Dragon Stone, muita orb pra Hidden Potential, cara, esse evento parece ser muito legal, muito divertido, então no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse evento, além disso também vamos comentar um pouco sobre os novos EZAs que saíram agora também na versão japonesa, né, então a gente tem mais EZAs aí pro time Bardock e também a gente tem o EZA desse personagem aqui free to play do Android 16 que também tava bem esquecido, assim como aquele Masked Man e agora ele também vai receber o seu EZA, então vamos ver tudo isso aqui, tim tim por tim tim, tá bom? Mas antes disso, claro, não se esquece daquele like, cara, aquele joinha que ajuda demais o meu conteúdo, se você gosta das notícias que eu trago aqui todo dia, não se esquece desse like pra ajudar o meu canal, beleza? Bom, vamos começar então galera, antes da gente já pular pras informações quentes, vamos só relembrar uma coisa, tá? O Dokkan, olha só como vocês podem ver aqui nessa thread, o Dokkan anunciou que vai logo logo trazer o My Profile, já falamos sobre isso aqui recentemente, eu já cobri isso aqui, tá? Mas agora finalmente a conta do Dokkan Global falou alguma coisa, fazia tempo que eles não postavam alguma coisa, então eles falaram que logo logo isso aqui vai chegar, tá bom? Então, o que acontece pessoal? Entre hoje e amanhã, a gente vai receber aí provavelmente o EZA, provavelmente não, a gente vai receber o EZA do Trunks, tá? Eu fiz inclusive análise dele no vídeo de ontem, aquele personagem vai receber o EZA e agora no dia 10 teremos aí o início do World Tournament, né? Do dia 10 pro dia 11, né? Quando começar a sexta-feira, a gente vai ter mais um World Tournament na versão global, boa sorte a todos que forem aí fazer, eu vou fazer só pra ganhar Dragonstone mesmo, é isso, paciência Então, é isso, isso é o que tá rolando agora na versão global por enquanto, tá? Lembrando que dia 18, daqui exatamente 10 dias, teremos o Saiyan Day, até agora não sabemos nada, além do fato de que o Vegeta Evolution, ADL, vai receber o EZA dele durante o Saiyan Day Se essa vai ser uma celebração de Vegeta, ou se vai ser uma celebração de novo com Goku e Vegeta, a gente ainda não sabe Muito se especula se talvez o Goku de Namek, aquele líder de Namek, vai receber algum EZA também, de novo, isso é tudo rumor, tá? Então, toma muito cuidado galera, no Twitter, no geral, tem muita gente postando fakes, tá? Postando brincadeiras aí, e tem muita gente caindo nessa, tá? Então, toma cuidado, pra você, vamos esperar as notícias oficiais, ou então espera aqui pros meus vídeos todos os dias que eu vou trazer a informação A informação certa pra você, ou quase certa, porque eu trago o rumor também, tá bom? Beleza, então, isso aqui é pra versão global, e agora vamos já falar do que interessa na versão japonesa, sem mais delongas galera Então, esse aqui é um novo evento de Extreme Z Battle, só que em vez de você só enfrentar 30 fases pra conseguir todos os principais prêmios Você vai enfrentar 999 fases, tá? E elas vão se passar em todas as eras do Dragon Ball Desde o Dragon Ball, passando pelo Dragon Ball Z, todas as sagas, Frieza, Selma, Jingu E depois pro Dragon Ball GT, terminando com o Dragon Ball Super, inclusive termina com o Torneio do Poder, tá? Em 999 fases, aqui ó, ele até fala, isso aqui é uma tradução literal do japonês, tá? Então é uma culminação do sétimo aniversário O sétimo aniversário não acabou, por incrível que pareça Então a gente vai ter esse Extreme Z Battle Donkey All Stars Tinha muita gente esperando também Easy A's de outros personagens vindo por aí Mas parece que não vai ter muito Easy A e a gente vai acabar tendo esse evento em vez dos Easy A's, tá? Então, basicamente galera, é o seguinte, é assim que funciona A gente tem aqui a lista completa, eu vou deixar o link pra essa página aqui na descrição Porque ela é bem grande galera, é bem extensa, tá? Basicamente esse evento começa aqui na Saga Dragon Ball E cada etapa desse evento vai ter uma fraqueza a uma determinada categoria, tá bom? Então aqui a gente tem inclusive a lista, nesse próprio site a gente tem a lista aqui em cima Só que também tá traduzido literalmente do japonês, tá? Então essa aqui é a tradução correta Então, ó, por exemplo, do nível 1 até o nível 108 Se você usar personagens Dragon Ball Saga Você vai, em teoria, causar mais dano Do 109 ao 130 Você vai ter personagens de World Tournament E por aí vai, ó Pure Saiyans Planet Namek Saga Tá vendo? Ele tá indo pelas sagas Inclusive a gente tem fillers, filmes e tudo mais A gente tem aqui, ó Por exemplo, aqui a parte do Garlic Jr. Depois Android Cell Saga Otherworld Warriors Majin Bu Saga Bem bacana, pessoal Mas o mais legal é ver pelos adversários, ó Então começa aqui bem devagarzinho pela Saga A gente tem aqui, ó A Vinda do Mestre Kami A gente tem o Yantia com o Puau E, cara, vai indo Vai indo o Chichi, Mestre Kami Tem inclusive um Osaro que vem aqui E toda vez que você completa uma fase, pessoal Você ganha essas Orbs aqui de Hidden Potential, tá? Toda vez, todo o evento que você completa Você vai ganhando E você ganha também, em alguns casos, Dragonstones, tá? Alguns casos é a cada cinco fases, ó Então a fase 15 vai te dar uma Dragonstone Aí da 16 até a 19 é só Mestre Kami Aí a 20 vai te dar uma Dragonstone E aí da 21 até a 24 você enfrenta o Kuririn E por aí vai Yantia Então vamos dar uma descida aqui, galera Só pra gente ir vendo os personagens, ó Então a gente... Tá o Paipai aqui General Blue Cara, que legal, velho Isso... Esse é o verdadeiro Dragon Ball History Que a gente tava precisando tanto no Dokkan Cara, isso aqui vai ser muito divertido Resta saber o quão difícil isso aqui realmente é Tá? Pra galera mais nova no jogo Eu não sei Fase 100 Fase 100 é quando a gente tem recompensas também Que adicionam Elder Kais Então em vez da gente receber aqui As Potential Orbs A gente recebe Elder Kai E também Zen Além da Dragonstone Que continua a cada cinco fases, tá? Então olha só Vocês tão vendo a quantidade de Dragonstone Que a gente vai ganhar É muita coisa São mais de 200 Dragonstones no total Que a gente vai ter nesse evento Se você simplesmente dividir aí 999 por 5 Você vai ter mais ou menos esse valor Que é o valor de cada cinco fases Você ter uma Dragonstone Deve ser mais ou menos isso, tá galera? Eu não contei as Dragonstones no total Então ó Fase 100 você tem aqui A fase contra o Demon King Piccolo E aí Aqui continua o World Tournament A gente continua tendo a saga Dragon Ball Aí o Goku cresce A gente tem a volta do Topai Pai Vamos descendo mais aqui Aí a gente tem Feelers Começa aqui a saga Saiyajin Então o Gohanzinho pequeno Piccolo Aí o Reddits aparece Mais alguns Feelers Aí a gente tem a vinda do Nappa O Goku O Vegeta luta contra o Osaru E a gente agora entra aqui Na saga Namek Vou passar rápido galera Pra não ficar muito extenso Forças Especiais Gnew Capitão Gnew E aí depois do Nail A gente tem aquela Inclusive aquela parte de flashback Durante a saga Saga Frieza Ali a saga do planeta Namek Em que a gente tem aqui Aquele flashback De quando o Vegeta era pequeno Por exemplo Inclusive a gente tem o flashback Da destruição do planeta Vegeta Pro Frieza Então é bem legal isso aqui galera Bem bacana Bom e aí a gente volta aqui Para as transformações do Frieza Até a transformação do Goku Em Super Saiyajin E aí 241 Até 244 A gente enfrenta O Frieza Com a Final Form Full Power Full Power Frieza Isso Beleza Aí a gente tem mais algum Feelers A gente entra aqui em Garlic Jr. Também Muito bacana Também que eles trouxeram isso Começa aqui então A saga Cell A saga Cell vai indo O Goku do ataque do coração Androids aparecem A gente tem aqui O Gohan virando Super Saiyajin Android 16 Aí finalmente o Gohan Vira Super Saiyajin 2 Aí aqui tem Eu acho que tem a parte do futuro Conta aqui de flashback De novo O Trunks com o Gohan Enfrentando aqui O Android 17 e 18 do futuro Aí a vinda do Cell Finalmente Cell Ficando com a forma perfeita E beleza E aí o Cell acaba por aqui Mais ou menos E aí a gente tem o começo Aqui é Otherworld Warriors Galera Uma pena que Eu não vi o Paikohan aqui O Paikohan não tá Tá só o Goku Kaio Ken Enfim E aí a gente já pula Pra saga Majin Bu Aqui a gente tá no número 355 Vocês não tão vendo aqui Na minha tela galera Mas aqui é Aqui a gente tá no 355 Tá E aí Majin Bu A gente vai descendo Majin Bu Tem toda aquela Os Popovit Vindo lá Roubando a energia Do Gohan E aí a gente tem Logo logo O Dabur Aí o nascimento Do Majin Bu Bom Vocês não precisam saber Aliás galera Se você Quer relembrar os 5 melhores momentos De Dragon Ball Eu fiz essa semana Um vídeo muito legal Vou deixar no card aqui em cima Falando sobre esses momentos A gente tem flashbacks ali Eu tô falando bastante flashbacks hoje A gente tem momentos muito legais Do Dragon Ball Naquele vídeo Vai lá assistir Que vale muito a pena A gente tem inclusive aqui O Vedito Na fase 466 E aí como é que termina isso aqui Na fase 500 Vamos ver a fase 500 Vamos pular agora De 100 em 100 Fase 500 Ok Depois do Majin Bu A gente vai ter aqui Esses dois personagens Ok Não entendi Por que eles estão aqui Saiam É beleza Aí a gente continua indo Aqui começa a saga GT Legal A gente tem toda aventura GT Bacana cara Bacana E aí 600 A gente enfrenta o Ubi Ou Majubi Aí a gente desce E continua a saga GT Aqui a gente começa a ter Os Dragões do Poder Os Mamacões Só que legal Aí chegando na parte 700 Aqui já começa o Dragon Ball Super Tá Então Por volta aqui de 695 A gente tem então O Dragon Ball Super Tá Porque aí a gente tem o Vegeta Ficando maluco de raiva Com o Beerus A gente tem o Goku God E aí tem a volta do Frieza Tem o Kuririn Polícia Muito bom cara Isso aqui é um É um super presente legal Pra galera do Dokkan Hein pessoal Aí a gente tem o Universo 6 Aqui também Aquele momento que a gente vê O Universo 6 Bem legal Ah tem Inclusive filme aqui também Que interessante Cara Aí é Goku Black Beleza Zamasu Goku Black Rosé Ok 830 Cara E você vai indo Você vai indo Aí tem aquela parte Que o Goku vai lá pegar o Frieza Pra Pra Chamar ele pro Torneio do Poder A gente tem aqui Os Deuses da Destruição De cada Universo Lembrando que no Mangá Eles se enfrentam Rola um torneio Entre eles Antes De começar realmente O Torneio do Poder É bem legal no Mangá Acompanhar isso aqui É uma pena que no Anime Meio que isso aqui Foi pulado E aí a gente tem Basicamente O início do Torneio do Poder Aqui a gente já tá em 900 E a gente vai até lá embaixo Adivinha qual que é o 1000 Qual você acha que é o 1000 Se você não viu ainda Tá aqui ó Freakle Goku e Frieza Nessa parte final Você ganha um monte De Potential Orb Elder Kai E você ganha 77 Dragonstones Em uma fase 77 Dragonstones Então é bem mais do que 200 Cara É bem mais Se você completa tudo Galera 77 Dragonstones Que coisa legal Então relembrando Você tem aqui Essas diferentes fraquezas Pra cada nível E aí a última fraqueza É Universe Survival Saga Ou seja De 839 Até 999 Você tem Universe Survival Saga Se é que tá certo Isso aqui Podemos Podemos estar errados Aqui Mas parece que Se você usar Universe Survival Saga Desse valor aqui Até 999 Você vai ter aí O time ideal Pra lutar Nessa fase Muito bacana Então tá aí Esse foi um resumo rápido Pra vocês Sobre Esse evento aqui Dokkan All Star Bom e aí Bem rápido Pra gente fechar Temos os IAs aqui Do Tora E também Do Shugash Assim Beleza Melhoraram bastante Claro Se você comparar A forma normal Com a forma IAs Eles melhoraram bem Então Bem rápido Galera O Tora tem O stack de ataque e defesa Causa debuff na defesa do adversário Ele tem um suporte aqui De Ki mais 3 e 30% Além do mais Ele dá aí Pro time Bardock Chance de crítico De 10% E ainda ele tem aqui A habilidade Healer De 15% de HP Caso o HP Esteja abaixo de 85% Quando você tem 3 ou mais Low Class Warriors No time Tá Ele pode dar um super ataque Com menos Ki E é legal que toda vez Ele vai ter esse stack De ataque e defesa Tá bom E aí a gente tem aqui O Shugash Muito parecido Quer dizer Parecido né Ele ainda é um pouco Parecido com a forma Anterior dele No super ataque Ele vai ter esse aumento De defesa infinito Tá 30% de stack Mas o ataque Não é infinito Ele vai ter só 50% Por um turno Beleza Dando o supremo De um personagem E aí vai ser mais forte E aqui ele vai ter Esse bônus Assim como também O Thora E aí ele vai ter Um adicional de ataque E defesa Mais 50% Quando você tem Um outro aliado Team Bardock Atacando No mesmo turno Tá Então de novo Eles são bem amarradinhos Aí pro time deles E aí ele vai ter Um monte de De habilidades extras Caso o adversário Tenha algum tipo De debuff Tá Então se o adversário Tiver stunado Ele vai dar crítico Garantido Então a ideia aqui É você sempre Usar esse personagem Depois que um outro Personagem do seu time Causou algum debuff No adversário Tá Então se o adversário Tiver stunado É crítico garantido Você vai stunar O adversário Se o super ataque Desse adversário Tiver selado Tá Então outra coisa E aí ele lança Um ataque adicional Que tem uma chance Alta de o que De 50% De se tornar um super ataque Quando o adversário Tiver com um debuff No ataque Ou na defesa Tá Então vai funcionar Muito muito bem Em eventos como Super Barrel Road Por fim a gente tem O Izzy do Android 16 Tá Esse sim Esse sim vai Tá recebendo aí Um belo upgrade Comparado com a forma Dele original Lembrando que Esse aqui galera É mais um daqueles Personagens free to play Que a gente já conhecia Olha só Esse aqui Vocês provavelmente Já devem ter esse cara Nunca usaram esse cara Porque ele faz parte Ali do Dokkan Strike Aqueles eventos de strike Que em algum momento Eles foram importantes Tá Mas isso A gente tá falando De 2015 Tá galera Faz muito tempo Então Finalmente esses caras Estão recebendo o Izzy Então eu acho que Esse aqui é o segundo A receber o Izzy O legal é que Ele vai ter um aumento De defesa No super ataque Dura um turno Mas isso vai ajudar Dano supremo E debuff no ataque Ele antes galera Dava também um dano supremo Com um debuff Na real Na real Enfim Essa aqui Já é a transformação dele Ele antes Era na real Esse personagem aqui É isso aqui Ele dava um dano Huge Que não era nada E agora ele vai ter Essa primeira evolução Porque ele tem que Primeiro fazer um Dokkan Awakening E depois ele tem O Izzy Dele que é o Extremes e Awakening Ataque e defesa 160 Adicional de defesa Mais 80% Quando você estiver Enfrentando dois Ou menos adversários Ok Funciona tanto pra Super Battle Road Quanto pra Não Super Battle Road Eventos mais longos Chance alta De defesa ativa Quando todos Os personagens Atacando no mesmo turno Forem Android Seu Saga Então se você tiver Um time Android Seu Saga Atacando no mesmo turno Você vai ter 50% de chance De ativar a defesa ativa Uma pena cara Isso aqui é uma É uma pena Porque Isso deveria ser 100% Quando você tem Android Seu Saga Aí esse cara Fica muito mais Interessante Porque ele já tem Uma restrição enorme Dá uma Chance de 50% É um pouco chato Pra esse cara Mas beleza Ele ainda vai ter sim A defesa ativa O tempo todo Quando você estiver Enfrentando três Ou mais adversários Isso aqui pra Super Battle Road É muito legal Turno um Você coloca esse cara No slot um Pro seu time Não levar aquele dano Aquele monte de dano E aí você reduz O dano recebido Em 60% Quando a defesa Estiver ativada Então Qualquer momento Que a defesa ativou Você não vai levar Dano mesmo Porque você vai ter 60% de dano Reduzido Com 160% De ataque e defesa Cara Isso é muita coisa Ele realmente Não vai sofrer dano E principalmente Vai ser muito bem usado Contra adversários Do tipo Tech Verde Porque toda vez Que ele enfrentar Um adversário tech Ele vai ter A defesa dele ativada Então dá uma olhada Às vezes nos eventos Que vocês forem fazer Se o adversário final For tech E ele for muito difícil Coloque esse android No seu time Porque naquela última fase Esse cara não vai levar Dano algum Tá bom? Inclusive vale a pena Até testar ele Contra acho que O torneio dos deuses Que pode ser bem interessante Também Tá bom? Então é isso galera Esse foi um resumo Bem rápido De tudo o que está rolando Na versão japonesa E assim Um pouquinho do que está rolando Na versão global Qualquer novidade nova Que a gente tiver aí Qualquer novidade nova Hoje eu estou muito bem Cara Eu vou trazer aqui no canal Vocês sabem disso Vamos esperar aí Pelas novidades do Seyandei E também Pelo que vem aí Na versão global A partir de hoje Para amanhã Tá bom? Então é isso Se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar aquele joinha Aquele like Que ajuda demais o meu conteúdo A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau 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 Tchau